Aí ó gente, aqui eu peguei ó, a tirinha de EVA, preste atenção, eu sempre uso uma tirinha de EVA mais larga, ó, essa daqui eu usei ela mais ou menos de 2 centímetros, ó, a largura dela foi essa para poder eu repicar, ó, olha, eu cortei um pedacinho, você pode cortar um pedacinho só, e aqui ó, o pedacinho foi a largura dele, ó, a largura, ó, é 2 centímetros, a largura. Tá certo? A largura aqui ó, se você olhar para cá, ó, a largura dele é essa, ó, que eu cortei, era uma tira e eu cortei, eu fui cortando, repicando e depois eu cortei, tá certo? Então aqui ó, eu 2 centímetros, eu repiquei, olha só, repiquei 2 centímetros, bem repicadinho, agora, Naldo, como é que você repica? Esse modelo de miolinho que eu vou ensinar é diferente, viu gente, é um novo miolinho, então fica atento aí que você vai aprender o novo miolinho de flores, que ainda não está no meu canal, mas vai. Então, olha só, eu cortei 2 centímetros mais ou menos, repiquei, deixei sobrando mais ou menos meio centímetro só, né, né, Cícero, mais ou menos isso, 1 centímetro mais ou menos, né, Cícero está falando aqui, eu sou ruim de conta no olho, né, então aqui ó, mais ou menos repiquei, agora, esse repicamento é bem fininho, bem fininho. Legiã disse mistério, né, Legiã, e é mesmo mistério, e João disse rosa camelinha. Rapaz, olha, 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 João acertou, viu João, eu tenho que ser sincero com você, né, João acertou, no final, João, aí a gente vai cantar parabéns para você, viu? Valeu, João, meu João, não é rosa, ela é só camelinha, mas realmente dá a impressão até da rosa mirim, então você pode fazer a rosa dentro também, né, Cícero? Exatamente, não tendo rosa mirim, pode fazer com ela. Ó, João acertou, viu gente, mas precisou um homem aí para acertar o ramo da rosa, meninas? Parabéns, João, não é essas minhas nuas? O mistério acabou, Legiã. Aí, pronto gente, mas daqui a pouco vocês vão ver direitinho, então aqui ó, já repiquei um pedaço maior, e agora eu vou repicar o pedaço menor, o pedacinho menor, eu deixei até maiorzinho para você ver, ó, já repiquei uma parte, ó, já repiquei uma parte, ó, não repique até embaixo, é só até, até o meio, até o meio do miolinho, aí você vem, ó, agora, não, tem que ser igual a cabelo de sapo, é isso aqui, ó, viu, cabelo, você já viu cabelo de sapo? Não, né, fica em sapo, não tem cabelo, mas é o ditado que se diz, ó, eu quero uma tirinha, uma tirinha igual a cabelo de sapo, cabelo de, né, de cobra, de rato, né, aí vem, ó, bem fininho mesmo, ó, cortando, ó, bem fininho, quanto mais fino, mais lindo ele vai ficar, vou mostrar para vocês o segredinho, na audiência, pode ser atualhada, pode ser liso, tanto faz, viu gente, tanto faz. Boa tarde, Crispina, bem-vinda. Pronto, meninas, quem está pela primeira vez, pode falar aí, viu gente, para a gente mandar um abraço para você, para a sua cidade, para a sua família, para nós abençoarmos também a sua casa, com toda sorte de bênção, né, Deus é lindo, Deus é bom e Ele sabe amar. Val disse que 6 de julho é meu aniversário dela, ó, que legal. Olha aí, ó Val, dia 6 talvez, e ela já quer a rosa camelinha de presente, viu, não, merece, merece mesmo, viu Val? Não, Val, eu vou dar o curso aí para você, aí você fica com a rosinha camelinha. Não ilunda, Val, você merece. Ó, meninas, aqui, ó, já cortei, ó, a tirinha mais fina, olha a largura dessa, vou mostrar. Vou mostrar uma e mostrar outra. Ó, vou mostrar, ó, essa aqui vai ficar dentro dessa, olha só, olha a largura dessa aqui para essa, ó, olha, olha, essa aqui, a posição é essa, ó, e essa é a mais alta, essa é a mais curtinha, porque eu vou usar dois pedaços, pode usar o pedaço inteiro, mas eu vou usar, eu vou dividir para ficar mais fácil para vocês, ó, ele é assim, ó, ele é assim, ó, inteiro, só que eu dividi para facilitar, porque eu enrolando de uma vez não fica legal, eu já fiz o teste, então, ó, a mais fina e a mais larga. Vou montar agora o miolinho, vou pegar um arame floral, arame floral, né, não é assim, né, encapado, né, encapado, arame floral, encapado, né, então vem aqui, nós vamos pegar a fina primeiro e vamos fazer isso aqui, ó, passa cola, passa colinha aqui, ó, não precisa amassar a ponta, não precisa, passou cola aqui, pega a tirinha fina, passa cola aqui no início, onde você vai começar enrolando, vem aqui, ó, coloca aqui, ó, mais ou menos na altura do, da parte que não foi cortada, olha só, dá para ver direitinho, então, gente, é muito fácil, esses miolinhos estão fazendo o maior sucesso, no meu canal, onde é botões de orquídea e miolo para flores, vamos lá, né, os miolos, os botãozinhos de orquídea, eu olho na orquídea mesmo, natural, e estou fazendo manual, viu, gente, daqui a um dia eu vou fazer umas frutas lindas para vocês aí, viu, manual, sem forma, viu, sem frisadores, bora lá, gente, aí eu enrolo, ó, vou enrolando uma voltinha por dentro da outra, ó, e apertando, ó, vamos lá, apertando, ó, pronto, já apertei, ó, pronto, já está bonitinho, olha, olha só, vou dar uma arrepiada nele, ó, olha como fica lindo, ó, vou botar pelas vezes, isso aqui pertinho para ver pelas vezes, ó, olha, pronto, agora depois dele prontinho aqui, a gente já fez, já está prontinho, a gente já pode pintar logo, você já pode pintar essa parte, porque a outra parte que vai ficar por cima não é pintada, então, eu vou pegar aqui o verde maçã, verde maçã, gente, dê uma pintadinha no seu miolinho, que você vai ver que espetáculo, viu, aí eu venho, ó, passo cola, ou passo cola de onde, Cícero, passo tinta, verde maçã, esse aqui, aí eu venho, ó, dou um toquezinho de verde no meio, ó, ó, verde maçã, é, tinha dois verdes aí, eu, para mim aqui era maçã, se não for maçã, agora vai ser verde, aí venho, ó, passo aqui, ó, ó, pouquinho de tinta, pronto, eu faço depois do botãozinho, é rapidinho, gente, é rápido, pode ser o limão ou maçã, pode ser o limão ou maçã, Cícera, pode esquentar a sanduíche, ele está esquentando já, né? Pronto, agora eu vou pegar aqui, ó, já está prontinho, aí eu venho, olha para cá, aprenda a fazer esse botãozinho para flor pequenas, pode usar em quilômetro, pode, mas eu estou fazendo para pequenininha, aí, ó, vou cortar aqui, dar um corte, olha só, deixar pontudo, ó, dar o corte, tirando essa sobra que fica arredondada aqui embaixo, olha, deixando pontudinho. Não, das meninas querem ver o frisador, Rosângela, legião, nesse... Ah, não, calma, calma, meninas, relaxe, calma, meninas, aí vem, ó, vai cortando, vai cortando, ó, gente, vocês não imaginam, eu fiz, eu fiz com essa forminha, uma cerejeira, a coisa mais linda, viu? Uma, é linda, ela não, ela não está mais em sociais, não, você tem, ó, calma, que o dia vai chegar, viu? Boa tarde, Amara, a hora vai chegar, tem surpresa para vocês, é só acompanhar o profissional, viu? Fica de olho, ó, olha, gente, ficou, ó, uma vassourinha, tá vendo, ó, bem fininho, aqui era redondinho, mas eu deixei fininho, ó, tem que ficar assim, se não ficar, não dá certo, pronto, ó, olha agora, vou puxar um pouquinho para elas ver, assim, pronto, aí agora eu vou, já dei a rebaixada, agora eu vou no vermelho, olha só, ah, professor, gente, trabalho, manual, artesanal, ele, ele é assim mesmo, ele tem que, tem gente que quer a flor, pronto, eu chego no curso para dar aula presencial, o pessoal não vai já sair com a florzinha, não, vai, menina, calma, né, a flor começa do começo, aí vem, ó, um toquezinho aqui, ó, nas laterais, ó, ó, olha, gente, como vai ficando, olha, gente, fica um espetáculo, gente, ó, não precisa nada de mais, só isso, ó, olha só, pronto, já está prontinho, ó, olha, certo, está prontinho, pronto, agora, professor, o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos dar, dar o charme do botão, que é o botão de uma flor, linda que eu vim, eu não vou dizer o nome da flor, mas eu vou fazer o violinho dela, a flor eu vou ensinar depois, tá bom? Aí eu venho aqui agora, ó, passo cola nessa tirinha aqui, ó, na parte de baixo, passo cola, olha só, aí venho e faço isso aqui, ó, vou colocar ela aqui de um lado, ó, e do outro, e puxo um pouquinho, ó, olha, rolei, olha só, lá no pezinho, viu, gente, como se fosse aquele, como se fosse monofio, que a gente já nada, nós não trabalhamos, mas menina do curso de flores presencial, já sabe de muitos detalhes nossos, né, muito segredinho, ó, botei um lado, agora eu vou botar o outro lado, tá bom? Ah, professor, mas por que você não botar inteiro? Porque eu coloquei, e eu achei um pouquinho trabalhoso para mim, os meus alunos que estão aprendendo, então você tenta facilitar o máximo, depois você vai pegando um jeito e vai aperfeiçoando, tá bom, gente? Então eu venho aqui agora, ó, desse lado, desse lado, aí boto o outro, ó, aí fecho, olha, já fechei, olha gente, já tá lindo, calma que eu vou mostrar, calma se essa, olha, calma, dona Cícera, aí, ó, olha, olha meninas, calma, não tá pronto ainda, vocês vão ver agora o segredo da boniteza do miolinho agora, né Cícera? O segredo é agora, vocês vão ver agora, não, mas esse miolinho, não, nunca fiz esse miolinho, eu criei, trouxe a beleza da flor, disse, boa tarde, Lupita do México, boa tarde, bem-vinda, Diana, vou dar um cortezinho aqui embaixo, arredondando um pouco, dá um cortezinho, porque ele vai apoiar na florzinha, tá certo? Vocês vão ver daqui a pouco, como vai ficar, ó, pronto, o miolinho já tá pronto, compartilha aí gente, olha, olha o miolinho, vou abrir um pouquinho, só pra vocês dão uma olhadinha, como ficou lindo, olha, gente, é muito linda, show, é lavável, é lavável sim, show de bola, agora eu vou pegar a sanduiche, eu vou mostrar a vocês, o que é que eu vou fazer, tá bom? ó, pega a sanduicheira, eu vou botar ela de lado, pra vocês terem, pra ver aí, Cissa, pronto, aí eu venho, vou, primeira coisa que eu vou fazer, é dar uma apertadinha, vou baixar um pouco aqui, ó, e dar uma apertadinha no botão, o botãozinho, pode fazer isso antes de colocar, professor, em todos, pode? Antes de colocar esse grande, você pode fazer isso na sanduicheira, depois passa esse, e só esquenta ele, mas eu vou fazer de uma vez só, pra ganhar tempo, né? Você pode fazer, como eu tô fazendo também, aí eu venho, faço isso aqui, dou uma passadinha, ó, dou uma enroladinha, certo? E agora, ó, já enrolei o de dentro, agora, vou dar uma esquentadinha no de fora, dá uma esquentadinha, ó, ó, fica dançando, 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 aí passa na mão aqui, ó, passa na mão, vou apertar mais um pouquinho, eu quero ele mais enroladinho, ó, aí você que vai dar o design, meu amigo, da sua, do seu miolinho, tá certo? Ó, aí eu venho, aí eu posso deixar ele mais arrepiadinho, aqui faço o design, vou mostrar agora a vocês como ficou, pronto, olha gente, vou mostrar pra vocês, olha só, me diga aí se vocês gostaram, pode fazer pequeno, pode fazer pra flor grande, gente, se você tá trabalhando com EVA, crie o seu próprio, o próprio miolinho de EVA, faça ele perfeito, lindo, eu uso o monofio, eu tô usando, porque o pistilo subiu muito, nós sabemos que o pistilo tá muito caro, né? Então você compra o pacote de pistilo, você gasta um pouquinho, então o miolinho fica lindo, perfeito, coisa natural, simples, prática e rápida de fazer, agora eu vou montar a florzinha, né Cícero? Vamos montar a florzinha agora, a florzinha é muito fácil de montar, valeu Nina, vocês estão compartilhando, obrigado, agora nós vamos montar a nossa florzinha, quero fazer, ó gente, a gente faz uma florzinha, pra depois fazer uma florzona, né? É assim que funciona, entendeu? Então eu vou pegar as pétalas mais escuras, certo? Eu vou colocar primeiro, ou vice-versa, você pode colocar mais clara, e dentro, e as mais escuras depois, existe essa mesclagem, que você pode fazer, tá bom? Então eu vou passar cola, nenhuma dessa aqui, existe duas maneiras, de montar essa florzinha, eu posso montar ela com a frente, com a frente, e posso montar ela com as costas, com as costas eu monto assim, dessa forma, ela fica fechadinha, na hora que eu aperto ela fecha, tá certo? Já de frente ela não fecha tanto, mas também fica bonita, tá bom? Eu vou fazer ela de frente, mas eu já dei a dica que ela pode ser de corso, tá bom? Ficou parecendo margarijinha, Val, tá dizendo. É, parece um pouco, Val, mas é muito diferente, tu vai ver, Val, tu vai ver de perto, Val, eu vou passar aí, nós vamos dar um curso maravilhoso aí, né? Aí a gente vem aqui agora, deixa eu colocar essa, essa aqui com essa, ó, tá aqui assim, ó, aí intercala e aperta, intercala, dá uma apertadinha, ó, ó, olha gente, olha que coisinha linda, linda gente, essa camelinha é um espetáculo, ela é linda demais, é um show de bola, agora eu venho para a outra, a outra, já vem com os cortes, olha só que linda, né? Linda, ela já vem com os cortes, as meninas de Alagoinha, as meninas de Alagoinha, eles estão aí babando, porque, porque elas aprenderam já, né? A camelinha, né? 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 glamurosa. José te disse que tem esse frisandu, mas não sabia usar. Foi mesmo? Agora sim, agora vai. Aí eu venho, ou você tem a opção de colocar ela aqui dentro, e apertar para ela fechar, ou você tem a opção também de colocar, fazer uma flor mista, porque tem a técnica de montagem, flor aberta, flor fechada e flor mista. A mista seria duas abertinhas, né? De frente, e uma emborcadinha. Aí você vem e faz isso, ó. Olha que coisa linda, gente, ó. Eu vou fazer ela dessa forma. Pode fazer ela do outro jeito, colando. Você cola aqui as bordazinhas, de frente e vai fechando, ó. fica linda também. Mas dá um trabalhinho. Aqui não, aqui é só botou, apertou, né? Ó, olha só. Eu vou fazer logo para elas, pessoal, ver, né, Cícero? Aí eu venho, coloco essa emborcadinha, as outras foram de frente. Essa vai ser emborcadinha, tá bom? De costa. Aí eu venho, coloco aqui, bem centralizado, e dou uma apertadinha, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês, Cícero. Aí vem, ó. Olha, 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 olha. Agora já está no jeito, olha, intercalei. Olha que coisa mais linda. Olha que forminha de doce é a coisa mais linda. Com a camelinha linda. Elas querem ver a forma. Calma, calma, calma que eu vou falar porque eu não gostei a forma, viu? Não se preocupe. Relaxe, meninas e meninos. Relaxe. Vem o Legião, mais um mistério, o Legião. Pronto, já está prontinho. Agora, deixa eu fazer logo o botãozinho para fazer a flor, né? Tem gente que pensa que as florzinhas menores não são lindas. São espetáculos, gente. É um show de bola. Quem faz a flor ficar bonita é você. E é uma florzinha assim que você pode utilizar ela em tudo que você imaginar. Desde canestinhas, rimas de geladeira. Enfim, usar como aplique para tudo. Um broche, um broche lindo. Também, como aplique para tudo para se imaginar, né? E, lógico, a ornamental que é para arranjos. Com certeza. Pronto, aqui eu venho, agora eu vou fazer, vou botar ela em bocadinha porque eu vou fazer agora o botãozinho. Claro que o botãozinho eu posso fazer de um lado ou posso fazer do outro. você que escolhe um lado ou o outro. Mas eu vou fazer, eu vou fazer, eu fiz, eu fiz na outra, eu fiz aberto. Eu fiz abertinho. Crispina, fala com o Naldo no Zap. Como eu fiz aberto, eu vou fazer abertinho também esse, tá bom? Eu vou deixar tudo no meu da posição só para não contrariar as coisas. Tá bom? Vou furar um buraquinho aqui no meio, ó, fura o furinho, ó, furei, né? Aí passo um pouquinho de cola no arame, na ponta do arame passo um pouquinho de cola, ó, passo um pouquinho de cola, venho, coloco o aramezinho floral, arame floral, eu amassei. Como eu vou fazer o miolinho, eu amassei a ponta, viu gente? Vocês se observaram, né? Eu amassei a pontinha aqui, né? Aí, ó. Gente, imagina essa florzinha, uma cor rosa. Fica forminho de doce linda, viu? Você imagina essa florzinha aqui, você fazendo uma pétala, um rosa bem escuro e as pétalas brancas. Fica lindo, como a rosinha menina que eu fiz, a rosinha mirim que eu fiz. Aí você vem aqui, cola, mais ou menos no meio, ó, o arame fica no meio da pétala e fecha a primeira pétala, fechadinho mesmo, tá bom? Fechei, tá fechadinho, ó. Pronto, fechei, olha só. Agora eu vou pegar uma pétala dessa e vou fechar de frente, ó. Olha só. Já, olha pra cá, ó, fechei, tá fechadinha. Agora eu venho pra essa, passo cola e esse aqui é o botãozinho, botãozinho da camelinha. Aí eu venho, ó, e agora eu vou fechar também, vou fechar, puxo pra cima aqui, colo, ó. Fechei, olha, tá fechado, aí fica os ladinhos aqui, agora pra mim só, fazendo isso aqui, ó, passando cola e vou colando, e fechando, ó. Ó, vou fazendo, tem que ser bem fechadinho mesmo, esse é o botão, né gente? É um botãozinho, então tem que ser fechado. Aí eu venho com a outra, ó, fecho, vou fechando, ó, aperto, e a última eu venho, passo cola aqui e fecho ela desse lado, ó. Olha, fechei, pronto, todas fechadinhas, olha só, ó, pronto, tá vendo? Fechadinho. Lindo o botãozinho. Aí agora sim, agora nós vamos montar, a florzinha já tá no ponto, Bota a sécula no botão, Ah, o botãozinho, é, eu vou pra flor logo, ou termino logo o botão. Pronto, você preferiu o botãozinho. Então a gente vem aqui no botãozinho, já coloca a séculazinha no botão, né? Deixa eu pegar uma séculazinha aqui, mais cheinha. Pega uma séculazinha, já fechei, passa cola aqui, ó, a sécula que eu tô, aqui foi uma sécula grande dividida ao meio, né Cícero? Isso. Uma sécula grande dividida ao meio, aí você vem aqui, cola, gente, todo o trabalho que você vai fazer, faça com muito amor, faça com muito carinho, sorrindo pras flores, conversando com elas, que fica bem natural, super natural, olha só, super natural o botãozinho, simples, mas uma coisinha que chama a atenção das pessoas pela naturalidade dela, né? Vamos agora pra a camelinha, né? Vamos pra camelinha agora, a gente vem aqui, fura um furinho no meio, né? Eu furo, furo, furei, ó, pronto, já furei, olha, né? Tá linda demais, né gente? Aqui também é como o João disse, pode-se fazer uma rosinha também, usa o botão mirinha aqui dentro, faz uma rosinha, mas é a camelinha, viu? Aqui é diferente, é uma peça diferente, boa tarde Helena, bem-vinda, aí vem, agora nós vamos passar cola aqui, olha o botãozinho que a gente fez, o miolinho, quem estava na live, quem entrou agora, e não viu, né? Vai assistir a live de novo, vai ficar gravado aqui, não vai sair do Facebook, e aí você vai poder ver, esse miolinho, esse novo miolinho que a gente criou, esse novo miolinho que a gente fez, aí eu venho aqui agora, coloco dentro, né? do centro da rosa, aí aperta, olha, puxa, olha só que lindo gente, olha, olha que coisa linda gente, muito linda, né? Olha só, pronto, está prontinho aqui, fiz o botão também, está o botãozinho, agora eu vou colocar a sépula da rosinha também, né? a sépula da nossa camelinha, passa cola, gente, ela é muito linda, viu? Eu vou vendo aquelas formas bem interessantes, para a gente, boa tarde Zeli, boa tarde Simone, bem vindas, pronto, olha aí, olha que lindo, a sépulazinha fica saindo, ela se abriu, o botãozinho está saindo, está fechadinho, aí a flor se abriu, o botão se transformou na flor, se abriu, e a sépula fica caída também, tá bom? Show de bola, agora nós vamos botar as folhinhas, né? Vamos para as folhas, eu vou colocar as folhas aqui, agora eu vou montar o galhinho, e já monto o nosso, nosso segredinho, aí vem agora, eu passo cola aqui, ou passo fita, cola não, não tem cola, a cola é da fita, aí enrola, Cícera, guarda esse segredo, Cícera, daqui a pouco eu mostro para as meninas, nós falamos sobre isso, para as meninas, as meninas estão curiosas, o pessoal está curioso, e aí, aí vem, passei a fita aqui, vou passar mais uma vez, para reforçar, agora aqui, eu já boto a folha, pego uma folhinha, boa tarde Ivone, bem vinda, pego uma folhinha aqui, boto uma folhinha aqui, amarro, uma folhinha, desço mais um pouco, coloco outra folhinha, gente, flores pequenas, são um charme, viu? E nem pensem, que dão tanto trabalho, você vai sorrindo para elas, vão sorrindo para vocês, olha, fica tudo lindo, faz botões pequenos, flores pequenas, viu? agora essa cabelinha, ela é uma pequena média, é uma pequena média, né? Ela não é tão pequena, nem a flor do campo, é a esforinha, é a briga de princesa, né? Aquelas forminhas lá, pequenininhas, né? que a gente tem até aula no canal, né? Temos aula lá no canal. Viu? Lúcia está perguntando qual é essa cépala, cépala grande, a cépala grande, Lúcia, nós dividimos ao meio, Cícero? Quem tem a cépala pequena, claro, pode usar a pequena, né? Fica mais delicado ainda, mas a gente quis mostrar aqui, com a grande, quem tem, que já é bom, que é para tudo, dentro da grande, você pode fazer a pequena, e pode dividir a grande aí, olha como a gente fez, pode sim, divide ela ao meio, divide cada pontinha, cada dedinho, e fica linda, aí ó, bem delicada, para dar um ajustamento. Vou usar o arame número 18, arame número 18, tá certo? Que é mais fino que o 16, que é para fazer esse galinho, agora, claro, depois quando eu for fazer o galho maior, eu posso usar, eu posso usar o arame, né? Mais grosso, mas esse aqui, como as florzinhas são menores um pouco, a gente pode usar o arame número 18. A gente usa muito o 18, 14, 16, né? Para giga sóis grandes, a gente usa o 12, né? Que é grosso também, um pouquinho mais duro, mas dá. Pronto, agora a gente vai montar, já está montadas as florzinhas, deixa eu mostrar para vocês agora como ficou, olha, olha que coisa mais linda, ó, olha o botãozinho, vou mostrar para vocês, gente, coisa simples, mas bem natural, né gente? Olha só, olha só gente, que coisa mais linda, 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 a camerinha é linda demais, né gente? Aqui para nós, aqui para nós. Pronto, agora eu vou pegar mais duas, tenho duas aqui já prontinhas, ó, mais duas, e nós vamos montar o galinho agora, bem interessante, tá bom? Eu vou pegar aqui, o arame número 18, pego aqui a fita floral, certo? E a gente vai criar um caixinho aqui, um ramaletezinho, tá bom? Vem aqui, ó, enrola, aperta bem, aí eu já venho para uma flor dessa, ó, certo? Dá um espaço, eu vou descer mais um pouquinho, para dar um espaço maior, descer mais um pouco, aí aqui eu já boto a florzinha, essa florzinha aqui embaixo, aqui desse lado, aí já amarro, ó, Carminha, amo flores pequenas, muito bem, enrola, que o seu amor só cresça, Carminha, enrola, vem com outra, florzinha aqui mais embaixo um pouco, essa daqui, eu coloquei desse lado, olha só, a outra, você pode colocar aqui, Lúcia, mora onde Lúcia? A outra desse outro lado, né? Aqui, você pode colocar desse outro lado, amarra, pode dar um espaço maior, se você quiser, pode dar um espaço maior, não tem problema nenhum, então é coisa simples, né? Você às vezes tem uma forminha em casa, mas não soube trabalhar com ela ainda, não fez nada com ela, porque está com dúvida, né? E a gente tem que tirar essas dúvidas de vocês, né? Então, a live é para isso, as nossas lives, as nossas redes sociais, né? É muito importante. E as meninas aqui da Bahia, do Recôncavo e também da Bahia aqui, aproveita, que pode ter o naudo todo dia, né? É presencial, né? Na sua cidade, dando cursos. Então, aproveita que a gente está disponível, né? Pronto, ó, fiz o galinho. O da Simone, Salvador. Esse galinho, ele pode ser tipo, redondo, você também pode fazer o galinho de canto, fica a critério, né, gente? Essa parte aí fica a critério da pessoa, tá certo? Olha que coisa linda, o galinho, as folhinhas já dá o design. Por que que eu botei essas florzinhas separadas com as folhinhas e depois botei no galinho? Porque ela dá o design da roseira, da roseira, da, né? Então, ela fica muito linda, olha só, olha só, olha só, olha, eu vou botar assim para você dar uma olhada, olha, linda, né, gente? Muito bonita, né? Aqui para nós. Então, a gente agora vai começar a fazer a nossa montagem e deixar tudo bonito, né? Deixar tudo lindo, fazer um arranjinho aqui bem interessante, porque é importante, geralmente, eu não gosto de fazer só o ramalhete, né? Lá para o canal não é fácil, mas na live eu gosto de fazer sempre as florzinhas, mas também montar o arranjo. Então, eu trouxe aqui um vazinho simples, né? Mas bonito, né? Um vazinho simples, lindo para você botar na sua estante, você colocar até numa mesinha mesmo, olha, que coisa linda, todo onduladinho, aparecendo, né? Olha que lindo, olha, coisa linda, gente, muito lindo o vazinho, né? Aqui, aqui, botei uma colinha aqui, apareceu a cola, mas não tem nada não, vai secar. Ela está branca, mas ela seca, viu? Eu colei argila, essa cola é branca, geralmente, para não soltar, eu boto cola branca, depois que ela seca, ela fica transparente, tá bom? Está aparecendo aqui a cola, mas é só de um lado, aqui desse lado não está não, vou mostrar a vocês desse lado. Pronto, aqui está o vazinho, bem interessante, e agora é muito prático, essa parte tem gente, tem muita gente, por isso que eu faço questão de montar o arranjo, porque tem muita gente que diz, professor, eu sei montar, eu sei fazer a flor, mas na hora de montar o arranjo, eu me complico um pouquinho, não gente, não se complica, descomplique, está certo? Descomplique, porque é só questão de lógica, é organização, é criatividade, você vai colocando, a não ser que alguém te chame para o teu ornamental e fazer uns arranjos cerimoniais, aí tem que ser focado naquilo, mas na hora de fazer um arranjo para vender, você pode usar a sua criatividade e fazer um arranjinho, porque vai ser aquilo que você criou, é como uma pessoa que vai pintar um quadro, criar alguma coisa nova e aí ela fez aquilo e ficou, e fez sucesso. Suzana está perguntando se tem como fazê-la menor para enfeite de chimarrão. Tem, é só deixar ela encolher mais um pouquinho na hora que coloca dentro da sanduicheira, viu? Ela encolhe e fica linda, aí ela fica igualzinha a flor de cerejeira, mas também você pode estar usando outros frisadores menores, de flores menores que existem vários e vários, viu? É, aí aqui eu já fiz o galhinho, eu tenho aqui várias florzinhas que eu trouxe, para cá, vou mostrar para vocês aqui, nós temos os galhinhos prontos já, alguns galhinhos, nós temos galhinhos aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para o pessoal ofender direito, eu tenho o galhinho aqui, com um botãozinho, só um e um botãozinho, certo? Os galhinhos, tenho esse, olha, vários galhinhos, eu faço os galhinhos, porque fica mais fácil para a gente trabalhar na hora da organização da montagem do arranjo, olha aqui, deixei a água mais solta, certo? Só para a gente dar uma olhadinha aqui bem legal, tá bom? Eu agora, já o arame está um pouco mole, eu vou botar no arame grosso agora, vou usar o arame mais grosso para fortalecer o caule, certo? Aí, aqui você pode fazer um arranjo de várias formas, viu gente? eu vou criar um design aqui, né? Claro, você pergunta, Naldo, você pensou antes de vir para a aula? Não gente, eu chego aqui, aí é, entendeu? A gente vai, já imagina o arranjo que a gente vai fazer, tá certo? Eu posso vir aqui com o arranjo na cabeça, chegar aqui, eu posso mudar e fazer outro, porque quem trabalha com artesanato, ela vai se habilitando a isso, quem trabalha com flores, com essa parte de ornamentação, então ela vai se habilitando a isso, entendeu? Aqui, já está no jeito, olha só, entendeu? O galinho está bonito, aqui está muito lindo, então aqui você já, aqui a gente já pode, querendo botar mais algumas florzinhas, a gente pode botar aqui, tá certo? A gente vem com mais um aqui, o botãozinho está aqui, eu faço, eu boto outro aqui, amarro, fica muito mais fácil você montar um arranjo dessa forma, principalmente para as pessoas que não sabem, as pessoas que não sabem, então é justamente, faça os galhinhos que fica mais fácil, porque fazer flor individual e por individual vai ficar um pouquinho complicado, às vezes, para você fazer a ornamentação, não é gente? Então você vem, e bota outro galhinho, vou botar outro galhinho aqui, desse lado, vou pegar o mais juntinho, tá certo? Tem o mais juntinho aqui, certo? Aí a gente vem aqui, e aí coloca o botãozinho, o botãozinho vai enfeitando, olha só que legal, o botãozinho vai enfeitando, aí a gente vem, já coloca aqui, certo? E vou mostrar para vocês, se você quiser ele mais compridinho, você pode deixar ele mais compridinho também, tá certo? Pode ficar mais compridinho, aí eu venho agora, amarro aqui, pronto, não, aí está redondo, mas se eu quiser de canto, é fácil, aí você só puxa todas para um lado só, aqui você pega aqui, e puxa para um lado, vou puxar para o meu lado aqui, todas elas, olha, vou puxar só para você dar uma olhadinha, os aramezinhos mole, que é os aramezinhos floral, que eu botei, é justamente para isso, para você poder fazer isso, movimentar e botar de canto, de centro, para onde você queira, você vai fazendo isso, eu vou mostrar o galhinho para vocês agora, ele estava redondo, mas agora eu decidi botar ele, de canto, decidi botar de canto, vamos ver como vai ficar, vamos ver aqui, vou botando aqui, vou puxando, e vou mostrando para vocês agora, boa tarde Rose, vai ficar salva Rose, vai ficar salva Rose, pronto, coloquei aqui, vai ficar salva Madalena, olha gente, olha que lindo, olha que lindo agora, olha que lindo, só de um lado, fica muito show de bola, então agora eu vou entortar a pontinha dele aqui, entortar a pontinha dele, certo, amasso, e aqui eu faço isso, eu vou colocar, entortar ele um pouquinho para cá, entortar um pouquinho, vou colocar ele aqui no início, de lado, olha aqui, de lado, aqui, de lado, coloquei, vou colocar na argila, a argila vai segurar, ela tem que segurar, se ela me segurar, ela me paga, tem que falar bonitinho, tem que sorrir para ela, né gente, aí eu trouxe aqui, uns galhinhos de rococó, bem interessante, do miudinho, rococó do miudinho, aí eu venho agora, vou pegar, vou entortar um pouquinho para cá, vou entortar um pouquinho, esse botãozinho para cá, olha só, vou entortar, e vou colocar, um galhinho desse aqui, desse lado, olha só que interessante, olha só que interessante, coloquei o rococózinho aqui, olha, bem interessante, o galhinho está, segura, porque a argila está um pouco mole ainda, ele vai segurar um pouquinho aqui, vou apertar mais um pouco, aí agora ficou do jeitinho que eu queria, olha, esse vazio, ele pode se montar um arranjo de canto, e pode montar um arranjo de centro também, tá bom, aí eu vou fazer aqui uma, uma criatividadezinha para vocês, então eu venho aqui, vou colocar umas rosinhas aqui embaixo agora, olha, vou colocar uma rosinha aqui de baixo, olha, deixa eu pegar uma aqui, tem um botãozinho que fica melhor, uma com um botãozinho que fica melhor, a gente vai colocar aqui embaixo, olha, gente, é muito fácil, então, você monta arranjo de todas as formas, né, eu já trabalhei montando arranjo, né, um tempo, eu montava no mínimo, sem arranjo no dia, olha só, você acredita? Sem arranjo no dia, só parava para almoçar, viu, a gente vai montando e vai criando, né, mas era um arranjo grande e pequeno, é claro, não era só arranjo, né, aí vem para cá, ó, coloca aqui uma florzinha desse lado, olha só, olha como já está lindo, olha para cá, olha só, ó, está lindo, aí nós vamos para cá agora, e vamos fazer outro trabalhinho aqui, bem interessante, tá bom, então a gente vem aqui, ó, botar um botãozinho aqui, botar uma rosinha aqui, ó, com um botãozinho, vou botar outro aqui, ó, desse lado, eu mostro já para vocês, viu, daqui a pouquinho vocês vão dar uma olhadinha, e vão ver, né, ah, não, eu quero ele redondo, depois você pode criar, mas eu decidi montar ele dessa forma, viu, depois vocês vão ver o design que vai ficar, sempre é bom a gente trazer uma novidadezinha, uma coisinha, porque arranjos redondos, a gente vê direto, claro, que é o mais vendável, né, eu não posso deixar de, não dizer que o arranjo, né, o arranjo de centro, vem demais, né, agora para a clínica, para a escritório, eu estou perguntando, Cícera, a folha pode ser do tamanho do frisador universal? Fica muito grandona, viu, Val, pode fazer a folhinha pequena, dentro do frisador universal, né, isso, né, Cícera, agora, agora, vai ficar grandona, se você fizer ela, né, se você fizer ela, é, 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 se você fizer ela do tamanho da folha universal, viu, Val? É porque a gente, Val, tem que ir trabalhando conforme o tamanho da flor que você usa, fica mais adequado, É porque depende do tamanho da flor, viu, Val? Você vai, vai trabalhar, viu? Aí aqui, ó, vou botar outra aqui, olha, você vai ver agora como vai ficar, deixa eu cortar um pouquinho esse arame aqui, é prático, gente, é muito fácil, viu? Facílimo, 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 olha, olha aqui, aí eu venho agora, entorta a pontinha, e agora eu vou mostrar a vocês o design dele, viu? Olha só, pronto, agora, olha, não está bonita ainda não, ainda vou concluir, olha só, ó, vou botar aqui em cima, se isso é pra ela ver, né, dá melhor, né? Isso, pronto, aí já está no jeito, olha que delicado, olha, agora eu vou terminar, aí eu mostro pra vocês a conclusão aqui, bem interessante, aí eu venho agora, ó, coloco aqui, ó, vou colocar um galhinho aqui, olha só, venho, coloco outro galhinho aqui, ó, professor, mas isso aí, eu faço até de arame, pode fazer até de aramezinho, mas ele dá uma beleza, entanto, ao trabalho, viu gente? Olha, aí eu boto, vou botar outra aqui, ó, só pra dar um toquezinho, se você não gostar do galhinho seco, não bota, né, mas eu gosto, eu gosto de galho seco, né, fica a critério, não gosto não, professor, então não bota, né, mas que fica bonito, fica, tá certo? Eu vou puxar mais um pouquinho esse botãozinho pra cá, olha só, ficar mais, dar um design mais bonitinho aqui, vou puxar essa folhinha pra cá, cobrir aqui, ó, essa folhinha de cara, essa folhinha atrás, essa aqui, deixa eu virar, deixa eu virar, pronto, ó gente, olha só, que coisa mais linda, né, show de bola, olha, arranjinho simples, mais bonito, né gente, eu aqui, tô achando ele lindo, não sei se você gostou, olha só, um grande abraço, pra todo o pessoal do meu Brasil, lindo e maravilhoso, e o pessoal também, fora do Brasil, que Deus abençoe vocês, e até a nossa próxima live, gente!